Vem aí muitas novidades do PKXD e também as camisas vencedoras do concurso. Tá preparado? Então senta, porque lá vem spoiler bomba! Eu recebi o e-mail da Gossip Girl contando todas essas fofocas e vim correndo falar pra vocês. Quer ficar por dentro? Vem comigo! O Dread Boy andou postando essa nota na rede social dele e eu estava sem entender. Foi então que olha isso, gente! A imagem que a Gossip Girl me mandou é de uma skin de ninja, inclusive com um novo jeito de andar. Pra mim, ela tá super inspirada no personagem Naruto, você também acha? Mas o Dread não parou por aí. Hoje ele botou essa nota que tinha, além do ninja, um arco-íris e também um sorvetinho. Na hora, eu pensei nesse personagem aqui que combinava com o ninja e também com o Rainbow. Só que o Rainbow é esse aqui, gente! Vem um novo pet pônei! Eu não tava errada de todo, mas olha que fofura! Um pônei arco-íris, eu tô apaixonada! Mas e um sorvetinho, Jaqueline? É sobre esse móvel aqui que o Dread Boy estava falando. Vem aí um novo carrinho de sorvete que a gente pode colocar na nossa casa e fazer piqueniques. Eu achei super legal! E as novidades não param por aí. Lembram das camisas vencedoras do concurso Fashion Looks que eu mostrei pra vocês? A galerinha tinha que desenhar e os 5 vencedores vão ter as suas camisas dentro do PKXD. E eu vou mostrar agora como elas vão ficar no jogo. Mas antes, Ja, deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal para não perder spoiler de PKXD. Olha como elas estão lindas, gente! O time do PKXD arrasou! Conseguiu reproduzir o desenho da galerinha. Me diz aí qual é a que você mais quer usar no jogo!